E aí, mano? Posso te dar um papo, mano? É sério, mano? Papo reto, mano. Posso te dar um papo? É sério, mano? Posso falar, mano? É sério Vou gravar essa porra agora Ah, essa vai ser foda Mano, foi isso que produzi Canta de novo aí, Dani, pra ver se tá tudo certo os acordes Pessoal, 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 eu não ia É sério Tô vindo lá do cemitério Por que covardemente à toa Mataram meus amigos Pedindo tanto que livrou a zênito Os tiros de metrô Eu, você lá Eu, você, eu, 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 eu Tu tá ligado, mano? Eu falo e digo É sério É sério Por que covardemente à toa Levaram os mano, vida louca? Mataram meus amigos Pedindo tanto que livrou a zênito Os tiros de medradoras É sério Isso tem que mudar, isso tem que acabar É sério, tu tá ligado, mano eu falo e digo Uma vela, é um par e reflito É sério, tu tá ligado, mano eu falo e digo Isso tem que mudar, isso tem que acabar É sério, tu tá ligado, mano eu falo e digo Uma vela, é um par e reflito É sério É sério, é sério É sério É sério